Fala aí galerinha, aqui é José Luiz da Tutoriais SSE, na videoaula de hoje eu vou mostrar como trocar a senha do seu Facebook Processo aí bem simples, então vamos direto ao ponto, eu vou acessar aqui o meu Facebook, vou clicar aqui nessa setinha aqui do canto, vou vir em configurações, bom, aqui em configurações você pode trocar o nome aí do seu Facebook, que é o seu nome principal aqui, nome do usuário, é o nome que aparece aqui em cima, você pode estar trocando também, recomendo que troque aí apenas uma vez, né, porque depois o Facebook ele, se você começar a querer trocar muito ele não vai deixar, Então já escolha um definitivo aí e não o troque, bom, aqui está o seu e-mail principal, né, e aqui o e-mail de contato, que eu recomendo que seja diferente aí o e-mail, os dois e-mails Bom, e aqui é a parte da senha, né, eu já troquei aí a minha agora há pouco aí para testar, né, então vamos lá, vamos clicar em editar, os outros de cima também é tudo clicar em editar para poder trocar Vou colocar aqui minha senha atual Aqui eu vou colocar minha senha nova Olha lá, o que que acontece, ó, as senhas não correspondem, porque eu digitei uma em cima e outra embaixo, então vamos corrigir a de cima Olha lá, agora tá beleza, digitei a senha atual e a senha nova, é, o ideal é que aqui, né, apareça a opção alta, se aparecer, é, outra coisa aí já, é bom você trocar a sua senha Recomendo aí que na senha você coloque letra maiúscula, letra minúscula, números, tá, tudo isso misturado aí para dificultar Bom, feito isso, vou clicar em salvar Aí ele quer saber aqui se você quer, é, desconectar a sua conta de outros dispositivos, vamos supor que você perdeu aí o seu celular, né, ou foi roubado Então é interessante que você venha aqui e escolha esta opção, tá, ou permanecer conectado É, eu vou clicar aqui em desconectar, continuar É, ele quer saber que isso eu quero proteger a conta, né, então vamos lá Só aguardar aí acabar essa verificação dele, né Bom, aqui ele quer fazer alguns testes aí, né, para confirmar se você é você mesmo É, aqui, quero pular, não quero fazer isso aqui Pular também E beleza Então, as alterações já foram salvas, né, acabei de trocar a senha aí Deixa eu fazer um teste aqui, vou clicar em sair Já tem aqui uma senha salva, né Olha lá, aqui a senha antiga, vou colocar aqui a senha nova E beleza É, o ideal é que você anote aí a sua senha nova, né, para não ter nenhum perigo aí de você perder aí a sua senha Beleza, pessoal? Qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários Se você gostou aí do vídeo, se inscreva no nosso canal, né, caso ainda não seja inscrito E dá um joinha aí também, que ajuda bastante aí o nosso vídeo E se você tiver aí alguma ideia aí para a videoaula, algo que você queira aprender É só você deixar nos comentários aí também, que assim que possível a gente vai estar gravando Beleza? Então é isso aí, valeu!